Música Seja bem-vindo a mais uma notícia do canal Washington Lisboa Antes de mais nada inscreva-se e ative o sininho para receber mais notícias importantes e deixe seu like e vamos direto para atualizar seu dia. Luma de Oliveira entra na justiça e pede milhões de Eike. Valor impressiona A atriz Luma de Oliveira entrou na justiça com uma ação contra seu ex-marido ou empresário Eike Batista. Ela quer receber R$ 380 milhões que lhe seriam devidos por conta do acordo de divórcio, que aconteceu em 2004. De acordo com informações reveladas pela revista Veja, Luma teria descoberto que Eike não declarou todas as suas posses durante as negociações, evitando que ela recebesse toda a sua parte na separação. Tendo casado em 1991, o casal se separou 13 anos depois, em um acordo de divisão de bens que deu R$ 32 milhões para Luma. A atriz teria ficado sabendo da partilha incompleta em meados de 2008, quando recebeu intimações da Secretaria Estadual da Fazenda. Ela teria, então, entrado em contato com Eike para que a divisão fosse refeita, ao que o empresário teria desconversado repetidas vezes até, eventualmente, prometer que faria a nova partilha. Após esperar um prometido acerto de contas por anos, a atriz entrou com a ação. O que você pensa sobre isso? Deixe seu comentário e não esqueça de deixar seu joinha, isso ajuda bastante o nosso canal e de quebra mantém você sempre atualizado. Obrigado por nos assistir, beijos até a próxima.